Estamos de volta, rapaziada! De volta ao One Piece Bounty Rush, o melhor jogo de One Piece para celular, porque chegou dois novos personagens Bounty Festival. E hoje eu vou lá tentar pegar eles, tá ligado? E os personagens, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. São os personagens de Dred Roça, Don Shijal, aquele maluco lá que o Garbi simplesmente deu um socão, mano, que amassou a cabeça dele, tá ligado? E o Hakuba, que é a personalidade interior do Cavendish. Cavendish, sei lá, mano, os nomes desses caras são muito complicados. Só fomos lá pra dentro do jogo pegar esses personagens novos. Rapaziada! Hum, chegou o bannerzinho novo. Nossa, meus diamantes já tá ali pra ser gasto, tá ligado? Ai, ai, ai. Olha só quem chegou, rapaziada. Olha só quem chegou. O Hakuba, mano, a personalidade, a personalidade, né? Ele é a personalidade interior do Cavendish, o Cavendish, sei lá como é que se pronuncia, mano. Tá muito brabo. A arte aqui, já gostei, tá braba, tá ligado? Também chegou outro personagem Bounty Festival, né, velho? Que é o Don Shijão, Don Shijão, sei lá como é que se pronuncia também. Que é aquele maluco que o Garbi sempre... Mentira! Mentira que não tem... Meu Deus, não tem Step Up! Meu Deus do céu, Bandai! Não acredito, velho. Não acredito, velho. Mas, rapaziada, mano, é esse personagem aqui, ó, o Don Shijão, que é aquele personagem lá que o Garbi simplesmente amassou, né, velho? Essa... Essa... A cabeça dele, tá? Aqui tá a gameplay dele. E são personagens que, mano, eu achei interessante, principalmente esse aqui, ó, o Hakuba, que tá bem rápido, tá ligado? Olha a velocidade dele, velho. É muito rápido. Olha isso. A gameplay, mano, tá bem... Bem... Bem incrível. Gostei. Já o Don Shijão... Eu já esperava isso. Eu já esperava que a existia o dele e seria em torno da cabeça dele. Também tá bem legal. Mas, mano, eu não gostei. Não gostei que não tem Step Up! Ou seja, você pode sumonar muitas vezes aqui e não pegar ele. É isso? Ou você pode pegar... Ah, você pode pegar aqui, né, nesse bagulho aqui, ó. Mas, mano, Step Up é Step Up, né, velho? Meu Deus do céu. Qual a porcentagem? Mano, se for 1%, eu vou ficar... É 1% de chance, mano. Não sei se vale a pena, tá, rapaziada? Eu vou sumonar aqui e vou gastar, sei lá, 800 mil diamantes. Mas, mano, não sei se vale a pena, viu? De verdade, não sei se vale a pena. Mas, vamos lá. Começar a sumonar pra tentar pegar esses dois novos personagens. Já deixa o like se você... Mano, se você gosta desse tipo de conteúdo, de sumons, de ver, né, mano, eu gastando diamantes, já deixa o like porque você fazendo isso me ajuda muito, tá? Então, deixa o like aí pra o YouTube entender que você gosta e também pra fazer eu entender que você gosta, beleza? Deixa o like aí porque custa nada, é rápido. E se inscreve no canal, velho. Vem fazer parte do bando porque você fazendo isso, você vai continuar recebendo muito conteúdo de jogos de One Piece. Beleza, vamos lá. Começar a sumonar os personagens. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos personagens rapidinho, velho, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar eles, né? Eu quero dar uma olhada direitinho neles, velho. Nossa senhora, isso aqui tá sinistro, velho. Olha isso, velho, a cara dele, mano. Que da hora. Que da hora, mas sinistro, tá ligado? Olha, ó, que da hora, velho. Nossa, a arte 2D... Nossa, a arte 2D dele tá bem legal, velho. Deixa eu ver aqui agora o Dom Xijão. Uhum. Nossa, ele é muito grande. Que isso, velho. Ó, que da hora, a barba dele vai pra cima quando ele fica bolado. Nossa, que da... Bora, rapaziada, os personagens, tá? Os modelos 3D, as artes estão bem, bem legais. Vamos lá, começar os sumons. Beleza, rapaziada. Começando aqui os sumons. Mano, não tem... Mano, não tem baú. Nossa, bandeirinha vermelha. GR, catur. Já vou esquipar. Já vou esquipar porque eu sei que não vai vir nada interessante, tá ligado? Não vou perder tempo. Não veio realmente nada, nem um 4-estrela, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vai ter com medo de não pegar eles. Nossa, tô com muito medo de gastar diamante à toa e não vim eles, tá ligado? Ó, baúzinho. Dourada, dourada. Nossa, preta mais. GR, 27. Beleza. Já que é GR, 27, vamos aqui normalzinho mesmo. Sobe, Tony, Tony Chopper, Tashiji, Yosaku, Luffy, Sanji, Yosaku, Kobe, Kurobi, Hellmapo. Nossa, não veio nenhum personagem 4-estrela. Calma aí, calma aí. Vamos continuar os sumons, mas isso aqui já tá me assustando, tá? Porque eu vi muita gente pegando os personagens aí com 50 diamantes e eu não peguei ainda. Não peguei ainda. Bora lá, bora lá. Boa. Bandeirinha dourada, baú vermelho. Eita, agora vem. Agora ele veio. GR, 32. Não, agora ele veio. Não, 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 não. Por favor, Bandai. Por favor, Luffy. Por favor, Boaterush. Meu Deus do céu. Sanji. Opa, veio. Veio o Don Shijão. Quer ver? Por favor. Opa, pegamos o primeiro. Opa, pegamos o primeiro, rapaziada. Só falta o Hakuba lá, velho. Nossa, que da hora. Oh, mais um. Dois, quatro estrelas, sendo que um é o do Banner, tá ligado? Olha a cola e o Sabo. Que da hora, velho. Pô, mano, gostei, gostei. Eu tô feliz, mano. Eu tava com medo de gastar, sei lá, e não pegar nem cópia nenhuma, tá ligado? Eu quero pegar pelo menos, sei lá, velho. Quatro cópias, tá ligado? Duas de um, duas de outro, velho. Pegamos já o Don Shijão. Mano, já tem comentários. Já tem comentários que eles estão roubados, tá ligado? Tem comentários aí que eles estão roubados. Não tenho certeza, mas... Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eita, sem baúzinho. Eita, eita, mais GR32. Mas, é, vamos ver. Vamos ver quem vai vir aqui. PV, Nami, Butch, Django, Hellmap, Jin, Alvida, Django, Cho, Frank, Capitão Kuro. É, não veio nenhum quatro estrelas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ok? Agora, tipo, dá pra pegar ele garantido naquele bagulho ali, né, do Tic-Tic, que eu tô enchendo. Só que eu não sei quantos, quantos diamantes vai ser. Eu acho que é 150, 300, acho que é uns 450 diamantes, tá ligado? Aí você já pega um deles garantido naquele bagulho lá no Tic-Tic, tá ligado? É, é, tá ligado? É o que temos pra hoje, né? É o que a Bandai fez com nós. Fazer o quê, né? Alvida, Zef. Mano, e comentem, rapaziada. Comentem quantos diamantes vocês gastaram, qual personagem vocês pegaram, se vocês pegaram os dois, tá? Comentem tudo relacionado a isso, mano. Gosto muito de ler sobre isso, velho. Eu, mano, eu gosto muito quando vocês têm sorte, velho. Na moral, porque tem vezes que eu não tenho sorte nenhuma nesse jogo. Mas quando vocês têm sorte, eu já fico feliz, tá ligado? Aí vamos continuar, vamos continuar. 50, eu acho, nossa, na real, acho que vai ser uns 600 diamantes, não? Pra pegar, pra encher esse Scott Point, Scott Point aí, né? Meu Deus do céu. Ahn, de R27, bandeirinha preta. Vamos ver quem vai vir aqui. Kurobi. Nico Robin. Tony, Tony Chopper. Yosaku. Tony, Tony Chopper. Capitã Kuro. Hachan. Django. Yuffi. Alvida. Chopper. Beleza, não veio nenhum 4-estrela. Vamos continuar aqui, tá, rapaziada? Ai, 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 hein, mano? Vem, 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 vem. Vem lá, Kubo. Vem lá, Kubo. Meu Deus do céu, velho. Opa. Bandeirinha dourada. Baúzinho. GR27. Esse palio veio, hein? Ou ele é o Dom Xinjão. Dom Xinjão. Sei lá como é que pronuncia. Ai, meu Deus. Sanji. Acaba. Opa! Mais uma cópia. Mais uma cópia do Dom Xinjão. Xinjão. Nossa, que da hora. Mas eu quero o Hakuba, velho. Pelo menos uma cópia dele, velho. Qual foi? Não vai vir, não? Nossa senhora, velho. Ó. Nami. Nossa, não veio. Só veio mais uma cópia aqui do Xinjão. Ai, ai, ai. Vamos lá, continuar. Um baúzinho normal. Bandeirinha vermelha. GR27. Nossa senhora. Isso aqui é... Quanto certo não vai vir nada? Bug. Zef. Butch. Zef. Hachan. Frank. Chu. Don Krieg. Kurubi. Nossa, eu sabia. Eu sabia que ia vir nada. Eu vou nem perder tempo. Já vamos continuar aqui, tá? Rapidinho. Sem perder tempo. Eu quero muito pegar o Hakuba, velho. Meu Deus. Opa! Baúzinho. Nossa, o baú top. Mais bandeira preta. Ixi. Skip. Skip, skip, skip. Não veio nada. Beleza. Bandeirinha dourada mais GR14, mano. Eu acho que não veio nada, tá? Rapaziada. Não veio nada. Não veio nada. Quer ver? Veio. Veio um Cotterla. Que coisa boa, pelo menos. Dois de Rion de novo. Ou o que é esse? Smoker? Não, Lau. Nossa senhora. Lau de Onigashima. Caramba. É muito forte esse personagem, velho. Eu gosto muito de jogar com ele, velho. Caramba. Que da hora, velho. Nossa. Lau de Onigashima, rapaziada. Caramba. É muito forte ele, velho. Na moral, é muito forte, mano. Gostei. Gostei de pegar ele. Bora, bora, bora. Nossa, bandeirinha dourada de R32. Eu acho que veio, hein. Será? Hakuba? O Sopi... Nossa, o Lufitaro, né? Mas eu acho que veio mais. Eu acho que veio mais um. Quer ver? Por favor, mano. Johnny. Cho. Não veio. Não veio, rapaziada. Que isso, velho. É sério que eu vou gastar tudo isso. Não vai vir. Tá de sacanagem isso aqui, tá? Pelo amor de Deus, velho. Vou até o garantido, rapaziada. Vou até pegar os 150, velho. Vou pegar os 150 pontos lá. Beleza. Acho que veio alguma coisa. Vou skipar aqui porque eu tô sem paciência. Ahn... Barba Branca, jovem? Mano, tá vindo tudo menos o Hakuba. Tá vindo tudo menos o Hakuba. Meu Deus. E tamo quase, quase no Scott Points aqui, tá? Falta 30 pontos, velho. Vamos continuar. Vamos continuar, rapaziada. Meu Deus, velho. O que é isso aqui? Bandeira... Ó, agora veio. Não, agora ele veio. Agora ele veio. Bandeira dourada. Baú vermelho lá e o GR32. Não é possível que não vai vir. Vai vir algum deles. Algum deles, provavelmente. Ó, veio a Robin lá de Alabasta, né, velho? Veio mais um com a estrela, um corredor. Eu nem sei o que ele é. Acho que é ele. Aê! Caramba! Pegamos, rapaziada! Que da hora, velho! Pegamos, rapaziada! Na moral, eu tava com medo de não pegar ele, velho. Que aluno. Tá maluco? Tava com medo. Tava com medo real, velho. Pegamos, rapaziada. Pegamos os dois personagens. Faltou bem pouco aqui, ó. Pra juntar aqui os 150 pontos. Eu vou deixar pro próximo banner, tá ligado? E logo, logo vai chegar outros banners aí. Não sei. Qualquer coisa depois eu pego aqui. Mas pegamos. Pegamos eles, rapaziada. Vamos dar uma olhada neles aqui rapidão. Ó, pegamos aqui, ó. O Hakuba, que tá level 60. Bem brabo ele, mano. Olha isso. O modelo 3D dele tá absurdo. E ele parece ser um personagem bem rápido, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada aqui nas skills dele. Tem a primeira skill que... Nossa, dá stun. Uhum, stun. E é um skill de ataque. Beleza. E a segunda habilidade é um skill de ataque. Também tem stun. Interessante isso, hein? Ó, o carinho dele ali, ó. Ó, que da hora, velho. Esse personagem é da hora. Gostei, velho, do modelo 3D dele. De verdade, velho. E temos aqui também, rapaziada, o Don Xijão. Don Xijão. Xijão. Tá ligado? Que tá level 70. Já tá bem forte aqui na minha conta, tá ligado? Olha isso. Nossa, que da hora, velho. Deixa eu ver as habilidades dele aqui. O que faz, né? Um skill de ataque. Dá tremor, que nem o Barba Branca, né, mano? Que da hora. E a segunda habilidade é um... Nossa, skill de ataque e um Kinoke Back Effect. Nossa senhora. Vamos lá testar esses dois personagens no modo treino. Olha o Hakuba. Aí, rapaziada. Nossa senhora, que assustador, velho. Essa cara dele, mano. Nossa, vamos começar aqui já testando. É... O dash dele. Nossa, o dash dele é da hora demais, velho. Nossa, eu sabia que ia ser alguma coisa assim, tá ligado? Já que ele é rápido, tá ligado? Olha isso. Que da hora, mano. Que da hora. Que da hora. Deixa eu ver aqui o modelo 3D dele, né? Nossa, olha que da hora. Mano, mano. Que da hora, velho. Ô, na moral, gostei muito, rapaziada. Gostei muito desse modelo 3D dele, velho. Tá muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Deixa eu ver aqui o ataque básico dele, como é, né? Nossa senhora. Calma. Mano, ele... Olha isso, velho. Que da hora, rapaziada, mano. Toma. Toma. Ó. Ele é muito rápido, mano. É bem divertido, velho, usar o ataque básico dele. Bem divertido mesmo, mano. Olha isso. Toma. Toma e... Toma, velho. Nossa senhora, velho. Ô, na moral, velho. Esse aqui é da hora demais, velho. Ó. Toma. Olha. Nossa, que da hora. Ele lançou... Como se fosse uma rajada de... Eu ia falar rajada de ki, mas não é rajada de ki, tá ligado? É aquele corte ali. O corte com a espada, tá ligado? Que parece uma rajada. Mas é da hora demais, velho. Da hora demais o ataque básico dele. De verdade mesmo. Deixa eu ver aqui agora a primeira habilidade dele, né, mano? Vamos lá. Tem que segurar? Não, não tem que segurar. É só clicar mesmo, tá? Vamos clicar uma vez aqui. Eu não vou usar aqui nesse maluco aqui, porque ele já tá quase assim do seu lado, né? Deixa eu usar aqui em outra pessoa. Vamos lá. Nossa senhora. Eu não entendi o que ele fez, mas achei muito louco. Achei muito louco. Nossa, e é rápido demais. É rápido o CDR dela. Já tá disponível. Já tá disponível. Vamos lá novamente aqui. Olha isso. Nossa senhora, velho. Muito brabo, rapaziada. Muito brabo mesmo. Deixa eu ver aqui agora a segunda habilidade. Vamos lá. Caramba, velho. Já é um CDR mais alto, mas é uma habilidade, nossa, muito forte, velho. E bonita, né, mano? Ele simplesmente... Nossa, velho. Dá um golpe bem forte que aparece até lá na frente. Vou usar novamente, porque eu não entendi muito bem o que ele faz, mas eu sei que é um golpe forte e ele aparece lá na frente. Tipo, como ele tivesse saído de um ponto e ido pro outro muito rápido, sabe? E é a proposta desse personagem, né, velho? É ser rápido. Nossa, é muito da hora. Vamos lá, vamos lá. Já vai voltar a habilidade. Deixa eu só usar novamente essa daqui, que essa daqui é icônica. Já tá icônica já. Eu acho muito da hora. Deixa eu usar aqui essa habilidade. Tem que segurar? Não, não tem que segurar. É só um triste mesmo. É exatamente isso que eu falei, rapaziada. Aí ele sai de um ponto e vai pra outro e sai atacando tudo que vem pela sua frente, tá ligado? É uma habilidade bem simples, mas forte, sabe? É forte. Olha isso, olha isso. Na moral, olha isso. Simplesmente toma, tá ligado? E já tá todo mundo derrotado. E ainda dá o tautezinho, tá ligado? Na hora demais. Gostei, gostei do Hakuba, velho. Eu acho que eu quero esse personagem na minha conta principal, hein? Nossa, velho. Como ele é forte, velho. Como ele é forte. E temos também o Don Shinjau, rapaziada, que é um personagem que eu gostei muito também do modelo 3D, mas eu gostei muito e isso é dessa forma raivosa dele, tá ligado? O dash dele é bem simples. Deixa eu ver aqui o ataque básico dele. Nossa senhora, só murrou na boca. Nossa, olha ele usando o Hak. Que da hora. Ele ativa o Hak ali, ó, do armamento, velho. Nossa, que da hora. Mas ativa só em um dos braços. Nossa, velho. Que da hora, rapaziada. Ó, toma. Toma. E toma, velho. Simplesmente dois socão e o terceiro ali no chão com o Hak. Tá ligado? Deixa eu ver aqui a primeira habilidade dele. Tem que segurar? Não, só um clique mesmo. Ah, só isso? Ele só dá uma cambalhota e enfia a cabeça dele no chão? É só isso mesmo? Meu Deus do céu, velho. E ainda o CDR é altíssimo. CDR altíssimo. Gostei muito não, viu? Não gostei muito não dessa primeira habilidade dele não, mano. Olha isso. Só de limita só isso aqui, ó. Ah, mano. Qual foi, velho? Deixa eu ver aqui agora a segunda habilidade. Não, tem que segurar, né? Tem que segurar. Não, tem que segurar não. Simplesmente só clicar uma vez mesmo e ele vai ficar fazendo esse rodopio. É interessante, é interessante. Só que eu gostei muito mais do Hakuba, tá ligado? Eu gostei muito mais do Hakuba. Comentem aí o que vocês acharam, velho, dos dois personagens. Se vocês pegaram, vão pegar o que vocês acharam mais forte ou não. Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas pelo menos a animaçãozinha é da hora. Da hora. Ah, tem que segurar mesmo. Tem que segurar. Interessante. Tem que segurar, rapaz. Desculpa aí, mas tem que segurar, tá? Aqui tem que segurar não, né? Essa aqui tem que segurar não. Mas a outra tem que segurar. Deixa eu segurar aqui agora, ó. Vamos segurar. Ó. Pelo menos a animaçãozinha é da hora. É da hora. Eu gostei. A animaçãozinha é massa, é massa. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já deixa o like. Se inscreve no canal. Vem fazer parte do bando. Comentem aí qual personagem vocês gostaram mais. Se foi o Hakuba ou se foi o Don Shinjão. E vejo vocês aí no próximo vídeo. Assistam aí esse outro vídeo do One Piece Bounty Rush. E fui! E se inscreve no canal.